Bem-vindos ao Budag Nerd! Hoje foi lançado o jogo Conan Exiles, então a gente foi conferir o lançamento desse game. Fica ligado aí! Galera, esse jogo estava em acesso antecipado pela Steam, e ele foi lançado oficialmente hoje para Play 4, Xbox One e PC. E a gente estava bem curioso para esse jogo, porque ele tem uma pegada meio RPG, meio sobrevivência, assim. Então vamos dar uma conferida no gameplay, e se liga aí que no final desse vídeo a gente vai dar as notas para o jogo. Vamos lá! Então vamos lá, galera, vamos conferir o game Conan Exiles. Vamos lá, galera! Vamos para o deserto hoje! Ah, que bonito! Ele salvou ela! Nossa! Legal, hein? Vamos construir e sobreviver aqui, hein? Conan Exiles! Sobreviver, construir e dominar. Legal, pessoal! Vamos curtir aqui o Conan Exiles. Esse jogo estava em acesso antecipado na Steam, e hoje foi o lançamento oficial dele. Esse jogo está sendo lançado para PC, Xbox One e Play 4. Vai testar aqui a versão para PC. Qualidade gráfica, vamos colocar no Ultra, né? É! Vai colocar aqui as configurações do PC na descrição, para quem tiver curiosidade. Galera, dá para colocar aqui no des parcial ou total. Vamos fazer o seguinte, ó. Só para esse vídeo não ser banido aqui, não levar um strike, vamos colocar nenhuma, mas tá? Tem as opções. Então tá, pessoal, a gente tem a opção de jogar online, no modo cooperação e um jogador. Vamos jogar aqui no modo de um jogador, para começar por aqui, né? Ó, não coma neve amarela, hein? Quem vai comer neve amarela? É, vai saber. Criar nosso personagem. Eu acho que se fosse com nudez total, ali já não ia ter toalhinha. Ah, isso não é aquela franja, não. O outro cogumelinho! Ah, esse aqui tá meio He-Man, né? Vamos fazer um Conan He-Man. Aqui, ó. Aqui, ó. Um Conan He-Man, então. Curti esse aqui. Legal, o Conan He-Man. Sobrancelha aqui, ó. Ah, vai ser He-Man. Tá decidido. Tá chorando. Maquiagem, sem maquiagem. Ai, desculpe. Eu não vou conseguir ter seriedade. Não, vai ser esse aqui agora, tá decidido. Bem na hora, o Conan vai salvar o He-Man. Então tá, devemos a nossa vida ao Conan. Daí é aquela tempestade de areia chegando lá. He-Man! Para o popô! Beleza, vamos aqui com o nosso personagem, que é o He-Man. Tentar sobreviver, né? Agora que a gente foi salvo, a gente tem que sobreviver. Ó, tem que escalar, beber e comer? Escalar, beber e comer aqui é a nossa missão. Galera, tem nossas missões ali, mas eu acho que a nossa prioridade é achar uma roupa, principalmente uma calça. Um corte de cabelo e uma calça, por favor. Urgente. Nossa! Nossa! Olha, se enfureceu! Aqui, ó. Ah, vamos tentar fugir desse deserto aqui, ó. Se a gente for pra frente, tem água. Aqui deve ter água. Pelo mapa tinha água. Aqui, ó. Uma ponte estilhaçada. A gente tá com uma cara mais amigável. Beber. Vamos beber água aqui. Ó, beba. Matamos. Nossa! Eu te ajudei. Nossa! Safada! Meu Deus, que sacaninha. Ela é desfafada. Vou matar pra pegar essa arma dela. Nossa senhora. Ah, a gente pode fabricar, ó. É. A gente precisa disso aqui. Galho e pedra. Ó, a pedra precisa de cinco. A gente tem catoros. Precisamos encontrar cinco galhos. Tentar achar uns galhos, né, pra fazer uma machadinha. Tu tinha passado por uns galhos no chão, brancos de onde tu veio. Aí, ó. Ah, é isso aí mesmo. Fazer uma machadinha já. Fabricar. Fabricando. Legal. Ah. Aí, ó. Agora temos uma arma já. Aí, vem os dois ainda. Eita. Eita porra. Mete o pé. Mete o pé, Malu. Eles não estão vindo atrás? Então sim. Usa um aí. Vai ter que escalar na marra agora. Poxa, a gente precisa de comida. Mas a gente tá com pouca energia. Tem que comer. Ali. Aí, 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 ó. Ele já pega pro começo, hein. Nossa. O que? Estraçalhou? Nigalhou o coelho. Ah, não. Tá ali, ó. Ali embaixo. Tá no nosso inventário, ó. O bom é que a gente tá bem perdido. Assim como o personagem, a gente não tem ideia do que a gente tem que fazer aqui, né. Validade, ó. Ah, meu Deus. Uma hora de validade. Tem a opção de comer isso aí, hein. Ó. A gente aumentou o nível aqui. E aí? Intoxicação alimentar. Morremos. Oh, Deus. Não. Poxa, a gente comeu um negócio que deu uma intoxicação alimentar. Escalando. Agora ele tem que se vestir, chutar e usar uma camoçaco de dormir. Nossa, ele é bruto. Toca a pedra. Ó o tambor. Ó o tambor da desgraça. Olha o outro. Eita. E ali tem outro também. Nossa, é muita zica. Bá pelo tambor. Aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Tem uma tribo. Pois é, homem. Tu vai enfrentar tudo isso. Queridinho, vou te dar bem a real. Tch-halo. Tch-halo. Nossa senhora. Nossa, a gente não tem madeira ou dália. O negócio ali, ó. Poxa, era pra eles brigarem entre si, viraram amiguinhos, né? Isso aí, ó. Tch-halo. Tch-halo. Ai, sério isso. Estão pegando aqui, fibra vegetal. Pega um monte já. Ah, é bem tranquilo. Só pegar com a mão. Olha! Olha, olha. Olha isso. Tá, já faz uma calça então. Calça. Fabricar. Tá fabricando a calça aqui. Tá, beleza. Aí a gente já... Muito melhor, hein? Ah, melhor. Tá. Vamos fazer essa turma. Precisamos de oito. Legal. O que mais aqui? Vou ter aperfeiçoado os sapatos. Melhor. Fabricar os sapatos também, né? Olha, a gente comeu uma larva. Estamos recuperando vida. Por causa do calorzinho? Não, porque a gente acabou de comer aquela larva. Ah, que nojo. Tá, vamos usar o nosso saco de dormir. Atributos. Vitalidade? Uhum. Vamos... É. Tá. Tentamos usar a nossa vitalidade e um pouquinho da força. A gente pode gastar pontos pra aprender fórmulas também, ó. Isso que a gente... Ah, a gente já tem, por isso que não pode desbloquear. O que tá em verde. Amarelo. Ah, amarelo é o que a gente pode e vermelho é o que a gente ainda não pode. Aqui tem um cadeadinho. Aqui, né? É. A gente deve fazer isso. Ó. Gastamos um... Ganhamos um nível. É, ó. Precisa de mais pedras pra clava, né? Isso é mais forte. Então tá. Vamos pra nossa clava. Vou botar ele num aqui. Olha, uma bolota de pedra na ponta. Mudamos. Ah, parece muito pior violência. Ah, esse aqui que o pajé usou. Ah. A gente tá melhorando o nosso personagem aqui. Isso aqui é pequena fogueira de acampamento para cozinhar e se abrigar do frio. Desbloqueamos isso. Madeira. Carne. E o play é isso. Uhum. Tá. O embutido atual. Ah, a gente acendeu. Isso. Aqui é quanto tempo ele fica aceso. Então... A carne tá ficando escura. Picadinho. Pegar. Ah, a gente tem picadinho agora. Agora come picadinho. Usar. Aumentamos o nosso nível. E não pegou doença, né? Não, tá recuperando a energia. Uhum. Para armazenar objetos. Vamos desbloquear esse aqui, né? Aí a gente pode fabricar a caixa. Precisa de 100 de madeira. Mas a gente tem. Tá, mas a gente precisa de 12 barbantes. É, ou fibra virga, tal. Barbante. Aqui. Vamos fabricar. Vamos ter que pegar mais. Vamos ver, já é tal. Vamos pegar mais fibra aqui. Iaiaiaia. Lembra de esquivar. Chuta, chuta. Esquiva e chuta. As condições nos obrigam a brigar. Barbante. Vamos fabricar 9 barbantes. Uma tacada só. E aí vamos fabricar a nossa caixa. Aí com a caixa, tá aqui embaixo. A gente consegue armazenar... Tá, o que a gente guarda? Vamos guardar essa caveira, né? Esse crânio aqui. Tintura, por enquanto a gente não está com missão. Vamos guardar essa aqui. A gente está ficando com muito peso, né? É. Essa couraça aqui, por enquanto. Vamos guardar os ossos também. Não vimos utilidade ainda. E o vidro também. A gente tem alguma de construção, ó. Alicerces. Assim que exporta aqui, a gente consegue... Criar uma casinha, talvez? Uhum. Construção. Alicerces de arenito. Nossa, é muita pedra e madeira que a gente vai precisar agora. Agora madeira. Essa árvore grande aqui vai dar madeira. O legal desse jogo é que, dependendo do nosso objetivo, que aqui a gente tem que construir o nosso lar, né? Nosso abrigo. A gente precisa de conjuntos diferentes de materiais. Agora a gente precisa de madeira e pedra. E se a gente fabricar uma picareta? É, melhor. Pra cortar a pedra, será que é o melhor aqui pra gente? É, acho que sim. Vamos. Bah! Ah, ali quantas a gente pega. Ah, muito melhor, hein, galera. Agora sim, vamos fabricar umas quatro dessas pedras aqui já. Os alicerces de arenito. Bah! Nosso lar tem que ser grande. E aí precisamos de mais pedras. E mais madeira também. Vamos cortar aqui, quebrar pedra de olho nos bichos ali, ó. Pra ficar nove. Que é o suficiente, inclusive, né? Tem um com a abertura pra porta ali, né? Ah, é. Ah, é. Ah, é. Sete. Aqui. E nosso seis. Aqui, né? Ahá, moleque! Vamos pra uma jornada primeiro, né? Armadura LED. A armadura é aqui. O que é isso? Mas aí a gente vai ter que melhorar, acho, nossos talentos. É de armadura. Né? É. Forro para luvas leves. Eu tenho categoria leve agora. Vamos bloquear, então. Eu acho que a gente tem que... Ter essa bancada de mestre de armadura. Vou botar aqui bancada. Ah, tem que construir isso aqui, ó. Tem um bocado de pedra, madeira e barbante. Ah, a gente tem que ter uma estrutura pra construir... As armaduras leves. Eita, quebrou. Ah, machucou o dedinho. E agora a gente tá muito pesado. E a gente tá sem espaço pra... Pra armazenar mais coisas. Guarda no baú mais coisas. É, na caixa aqui, ó. Na caixa. Vou ter que guardar umas coisas aqui. A gente, esses muros, essas coisas aqui, ó. Aqui tá nosso peso, ó. Estamos com sobrecarga. E agora, gente? Eu acho que a gente tem que... Aumentar o quê? A nossa força. Com atividade. Carga aqui, ó. Aqui, ó. Carga. Vamos moderar aqui, ó. Ele consegue, ó. Aham, moleque. Fechou, então, né? Aqui, ó. Que bonito. Ah, ele aqui. Uma peça de armadura leve. Pode ser qualquer peça. Aham. Então... Fui. Ai! Susta. Tá. Vamos fazer umas botas leves. Forro pra botas. Preciso de couro. De couro a gente tem, não tem? Não. Não é a carcaça. A gente tem a carcaça. Ah, a gente tava só nos fundamentais. Nossa, a gente tem... Muitas opções. Muitas aqui, ó. Vamos procurar aqui. Curtume. Curtidouro, ó. Curtume para processar as peles em couro. Puxa, a gente vai precisar disso aqui pro couro. Nossa, olha quanta coisa a gente precisa. Apenas isso. Cascas. A gente nem conseguiu cascas até agora. É, tem coisa pra fazer aqui. Então tá, pessoal. Vamos lá pras notas. Tá, o que a gente tem pra falar da jogabilidade, então? Ah, eu vou te dizer que, assim, eu me senti dentro daquele deserto, explorando tudo, né? É, eu gostei que a Fancon, ela teve a decisão de, assim, não colocar muitos tutoriais ali no início, né? A gente já sente logo aquele clima de sobrevivência, porque logo no início a gente meio que é atacado e tem que descobrir um pouco como se defender e como gerenciar os recursos. Então essa parte de não ter tutoriais ali, eu acho que foi uma sacada boa, né? Foi sim, só. Tu tem que ter paciência nesse estilo RPG pra ir buscando e buscando, até encontrar tudo que precisa pra sobreviver. É, acaba tendo uma pegada, assim, bem de sobrevivência e de RPG, né? A gente tem que descobrir bastante como é que gerencia os recursos, como é que usa os materiais pra construir certas ferramentas, como é que usa os materiais pra, enfim, construir os abrigos e muros, o chão. Tudo ali a gente tem que ir aprendendo na tentativa e erro, né? A evolução do personagem também vai conforme as coisas que ele vai construindo, que ele vai aprendendo. É, a gente vai ganhando experiência e vai conseguindo upar o personagem e pode alocar os pontos ali de conhecimento pra técnicas de sobrevivência, dá pra melhorar o vigor, a força do personagem. Isso daqui é uma jogada boa da fancon e dá aquela sensação de crescimento bastante, né? A gente vai explorando e vai entendendo mais do jogo e ao mesmo tempo o personagem vai melhorando e vai abrindo um leque maior de possibilidades na árvore tecnológica também, né? Não, e até vocês conferiram no gameplay que tem uma hora que a gente tá carregando um milhão de pedras e aí o personagem começa a ficar extremamente cansado e a gente, meu Deus, e agora? E agora? Até que a gente descobre que tem como evoluir a possibilidade dele carregar mais carga. Então tudo isso a gente vai aprendendo junto com o personagem. E a gente acaba aprendendo até na marra, né? Porque algumas construções precisavam de uma quantidade tão grande de pedras que com a nossa estatística ali de carga a gente não conseguiria, né? Então o jogo nos força bastante a explorar e a gente pesquisando ali no menu e na própria árvore vai descobrindo como é que o jogo funciona. E isso eu achei uma boa experiência e acho que deu pontos pra jogabilidade pra isso aí, né? E aí, pra jogabilidade, como é que a gente deu a nota? Nota 4. Tá aí de enredo. É, o jogo, ele assim, dá pra dizer que ele é inspirado na história do Conan, o Bárbaro, que é dos livros de fantasia do Conan. Mas assim, pra gente que conhece um pouco a história do Conan, a gente vê que às vezes parece que eles estão mais usando um pouco o nome do personagem. Viu que explorando na história. Exato, né? Porque o Conan, ele até aparece naquele cinematic inicial, mas a gente acaba controlando um personagem que vai sobreviver naquele ambiente inóspito. Não é exatamente o Conan, né? E o nosso personagem, do Budog Nerd, ele basicamente é o He-Man. É. O legal, assim, que o enredo, ele não é desenvolvido, mas a jogabilidade de sobrevivência é feita, assim, de tal forma que a gente acaba criando um enredo ali, né? Então, não é um componente muito explorado, mas também é algo que surge naturalmente pela jogabilidade. E aí, nota pra enredo? Bom, então a nossa nota pra enredo é 3. Tá aí, agora a nossa análise de gráfico. Como é que foram os gráficos aí desse jogo? Pois é. Então tem uma aparência de geração anterior, com a cara de boneco borrachudo, assim, que... É, ele tem um jogo, assim, com visual, que é meio de PlayStation 3, Xbox 360. A gente jogou aqui na versão de PC, e a gente colocou toda a resolução no Ultra, as configurações todas no máximo. Não foi suficiente. É, a gente jogou aqui com uma GTX 1080 Ti, e até a gente deixou aqui as configurações pra quem quiser dar uma conferida, e mesmo assim, os gráficos, eles estão com uma pegada de geração anterior mesmo, né? Então, isso não ajuda muito a criar aquele ambiente que a gente esperou que fosse, né? Que a gente viu no Cinematic, e o jogo não corresponde muito, né? Não, e outro problema são elementos muito repetitivos, assim. As pedras são muito parecidas em lugares muito parecidos, as árvores muito parecidas em lugares muito parecidos, e assim por diante. Então, todo o cenário é bem parecido, não varia muito, assim. É, a gente vai explorando o cenário, e a gente tem bem aquela noção que são sprites colados em vários locais do mapa, né? A gente vê as mesmas árvores, as mesmas plantas. Então, isso aqui é um ponto negativo pra gráficos, né? Então, a nossa nota pra gráficos é? Dois. E aí, o que que tu achou do som? É, a trilha sonora, eu acho que tava boa, sim. Ela não é nada memorável, mas ela também tem alguns momentos de mudança de trilha, conforme a situação. A gente sente aqui uns tambores, começam a tocar, né? Quando chegam os inimigos, começa uma música de tambor, aí tu já é meio, opa! Ele é meio um alerta. Aí, quando tá tudo tranquilo, dá uma música meio suave, assim. Então, ele ajuda a descobrir em que momento que tu tá do jogo. É, tem um trabalho ok de mixagem de som. A gente sente aqueles sons de pedra, água, folhagem, madeira. Que é bem gostoso de ouvir. Confesso que eu gostei bastante. Quando a gente pegava a picareta e você ia batendo nas pedras, o barulhinho dela quebrando era bem bom. É, eles fizeram o básico, mas o básico bem feito, assim, né? Então, a nossa nota pra som é 3. Eu me diverti bastante. É, eu curto esses jogos, assim, com uma pegada RPG. A gente tem que gerenciar os recursos ali, usar os materiais pra construir ferramentas. Tem bem essa pegada voltada à construção. Exploração, construção. Pra quem gosta desse tipo de jogo com essa pegada meio RPG... Vai se divertir. É, vai curtir esse jogo. Uma parte que eu achei bem legal também é aquela parte que a gente pegou uma intoxicação alimentar por comer um coelho cru. Então, coisas que tu vai descobrindo junto com o personagem. Essa parte eu curti muito. É, o jogo nos obriga a entender que a gente tem que fazer uma fogueira e aí assar os animais. E a gente, por exemplo, começa a sofrer ataques e aí a gente acaba naturalmente sentindo a necessidade de melhorar as armas, né? Construindo um abrigo. O personagem vai evoluindo constantemente. É, essa mecânica acaba trazendo uma fluidez pra jogabilidade. E eu achei uma das partes divertidas, né? E principalmente por não ter tutorial. Eu acho que aquele jogo que tem muito tutorial vai interrompendo toda hora a nossa experiência. Não fica legal, né? E o elemento tempo é legal também. Uma carne que tu não consome logo, ela vai apodrecendo. Ou uma arma que tu tem que fabricar, ela demora um certo tempo pra ficar pronta. É, tem bem esse clima de sobrevivência mesmo que a gente tem que usar os recursos e os recursos vão gastando também, né? E a nota que a gente dá pra diversão é? Quatro. Esse jogo ainda bem veio localizado, né? Pra português brasileiro, não com dublagem, só com legendagem. É, as vozes em inglês eu achei boas. Boas, fortes. Elas estão bem boas, assim. A gente poderia ter dublagem em português, mas também a gente não sente falta assim da dublagem, porque o texto todo tá traduzido, né? E a tradução, ela tem assim, alguns errinhos. A gente percebeu ali que tem umas partes, por exemplo, que tão sem tradução, mas são alguns textos só. A maior parte tá traduzido. E a gente achou um outro errinho, assim, por exemplo, a gente vê ali um item, fabricou, não sei o quê. Mas na verdade, deveria ser o item e é fabricado pra gente saber onde que a gente consegue fabricar, mas são poucos errinhos, nada que comprometa mesmo a experiência. E o resto, o geral, assim, das traduções tão ok. Então, a nossa nota pra localização fica... Quatro. E a nossa nota final pro Conan Exiles. Vamos dar uma nota quatro pra esse jogo. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um joinha, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau!